Tomás Luís, um dos jogadores presentes neste Campeonato Nacional de Absoluto de Taça Guilherme Pinto Basto, veio da fase de qualificação e hoje venceu a primeira ronda do quarto principal. Tomás, como é que correu esta estreia aqui no Nacional de Absoluto? Correu bem, passei a fase de qualificação, quase tive 2 match points contra na primeira ronda, consegui salvar, depois deu-me confiança, na última ronda de qualifânio joguei bem, passei um adversário difícil e hoje contra o Arturo joguei, fiz um bom joguinho em Sítio XG. E a partir de agora quais são as tuas expectativas? Vai jogar contra o Federico Gil? Vai jogar contra o Federico Gil, ele é o favorito, mas vou tentar fazer o meu melhor e tentar ganhar. Falando sobre esse encontro, um dos grandes nomes que tens portugueses, um histórico, que memórias é que tens dele? Se lembras de algum momento em particular de estar a segunda carreira dele? Quando ele fez, acho que foi quarto de final de Monte Carlo, ganhou ao Monfils, depois uma vez em Miami também fez um bom jogo com o Nadal, e agora vou jogar com um jogador desse que já jogou esses torneios, é sempre bom, não é? Sim. Em Vila de Conte falávamos quando tu jogaste a Pela Filião, este ano, e tu dizes-me que tinhas como sonho jogar os Grandes Langes. Continuas a ter essa vontade, será que para o ano vais fazer isso? É um dos meus objetivos, agora estou a apostar mais no ITF, para o ano começar a jogar, tentar a bola andar a bola, mas vamos ver se é o meu objetivo, mas não sei. E os estudos, como é que ficam no meio disto tudo? Estudar distância com o computador, que as pessoas ajudam, faço as tarefas, como em escola à noite tento fazer os trabalhos, apanhar as aulas, mas não sei, é difícil. Mas tentas conciliar? Sim. Felicidades. Tomás Luís, mais um jogador, no Campeonato Nacional Absoluto.